Tem muita área pra eu liberar, é ali com certeza é um bagulho de vida, né? Eu já vi nessa... Eles param de conversar, velho, muito bom, velho. Olha lá, o assunto chegou, ó. Tão todo mundo lá, nossa, mas ele é tão feio, né? Ele conseguiu lá no Coliseu, nossa, ele é uma babaca. E ele é monanico, nem termina a série. E aí, galera? E o pai dele não volta, ele não tem gratinho. Hã? Hã? Hã?